Cuidado O pé de milho Que demora Na semente Meu pai disse Meu filho Noite fria Tempo quente Lambada De serpente A traição Me enfeitiçou Quem tem amor Ausente Já viveu A minha dor No chão Da minha terra No abimento De corrente Um grande pé De guerra Pra colher Dente por dente Lambada De serpente A traição Me enfeitiçou Quem tem amor Ausente Já viveu A minha dor O pé de milho Que demora Na semente Que o pai Que o pai desse Meu filho Noite fria Tempo quente Lambada De serpente Atraição Me enfeitiçou Quem tem amor O pé de milho Ausente Já viveu A minha dor Quem tem amor Já viveu A minha dor Quem tem amor Ausente Já viveu A minha dor знак Grãi Carichate Então O pé que alguém